Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Bom dia, plateia bonita! Sejam muito bem-vindos ao Art Music 2017, a quinta eliminatória do Art Music 2017. E é uma alegria tê-los conosco aí em casa, de toda Manaus, de todo o Amazonas. Você aí dos municípios Itacoatiara, Maués, Manacapuru, Iranduba, você que acompanha a gente todos os sábados, o nosso muito obrigada. E a essa plateia bonita, animada, eu quero saber pra quem vai a torcida hoje. Quem? Quem leva? É, e é nesse clima que a gente começa a nossa quinta eliminatória. Lembrando a vocês que já tivemos quatro eliminatórias anteriormente e temos quatro semifinalistas. Depois dessa, vamos ter mais duas eliminatórias e vamos para a grande semifinal. Na semifinal, escolheremos apenas três que concorrem a 17 mil reais em dinheiro, em premiações e o lindo, maravilhoso, almejado, troféu Art Music 2017. E claro, a presença imprescindível, sempre muito gostoso recebê-los aqui. Temos os nossos jurados, nossos jurados fixos, que vocês já conhecem muito bem, que estão conosco todos os sábados, abrilhantando e julgando todos os nossos concorrentes. Ele, o pop da selva, Arlindo Júnior. Bem-vindo, Arlindo. Ao seu lado, querido, talentosíssimo, conhecido mundialmente, Zezinho Correia. A talentosa cantora, compositora, intérprete, Ellen Mendoza. E ao seu lado, a nossa primeira jurada convidada. Ela é cantora lírica amazonense, cursa licenciatura em canto na Universidade do Estado do Amazonas. Já participou como jurada de diversos concursos nacionais e locais também, né? Ela está aqui conosco, está preparadíssima, ansiosa para julgar os nossos seis candidatos de hoje. Com os aplausos de vocês, Miriam Abad. Bem-vinda, Miriam. Ao seu lado, o nosso segundo jurado convidado. Ele é cantor, compositor, natural de Santarém, no Estado do Pará. Em 98, veio morar em Manaus e já começou gravando CD. Tem vários CDs gravados. Em 2005, em parceria com os jornalistas, Aldizio Figueira e Joaquim Marinho, lançou o CD Divina Comédia Cabocla, que apresenta músicas que criticam e são bem-humoradas. Com vocês, com os aplausos de vocês, Nicola Júnior. Bem-vindo, Nicola. É muito bom ter vocês aqui. E eu digo logo, tem uma árdua missão pela frente, viu? Se preparem. E vocês, plateia. Plateia, está preparada? Posso chamar o primeiro concorrente do dia? Do dia. Quem leva a vaga de hoje? Quem leva a vaga de hoje? Agora vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. O nosso primeiro participante do dia é ela. Ela tem 18 aninhos de idade. Começou a cantar com 13 anos. Já cantou com atrações nacionais, como por exemplo, a diva Ivete Sangalo, com o Grupo Revelação. Vem pra cá comigo, Karina Rodrigues. Oi, Karina. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Karina, você que está acostumada com grandes plateias, com essas parcerias, essas participações conhecidas nacionalmente, né? Está nervosa hoje? Sempre dá um nervosismo, né? Mas a gente vai levando. Acho que se não tiver nervosismo, não é normal. É verdade. Aquele frio na barriga é gostoso, né, Karina? Quem veio torcer pra você hoje? Minha família, os meus amigos. Então eu chamo você, meu parceiro querido, sempre animadíssimo com a torcida, Bruno Fonseca. Onde está você? Eu já estou aqui, Camila. Muito bom dia pra você. Bom dia a você de casa, que nos acompanha pela TV em Tempo, ao vivo nessa manhã de sábado, gostosa e super intensa. A plateia está mais do que animada, não é mesmo, minha gente? Cadê a plateia animada aí, ó? Olha só, Camila. Eu vou chegando aqui no nosso cantinho. Olha só aqui os torcedores da nossa Karina. Olha, tem camisa personalizada com arte music aí, com a foto da nossa candidata. E eu vou comer. Olha só o olho da mãe dela aqui, Camila. Olha só aqui, ó. Que mulher bonita. Olha aqui, tem um namoradão ali também, que está escondido aqui atrás. Tem a irmã, tem tia, tem primo. Mas quem vai falar com a gente é o paizão dela, o Marquinhos Grilo. É a pegada muito com a filha? Muito, graças a Deus. Primeiramente, eu queria parabenizar a arte music pelo programa. Um programa que já é sucesso. Que eu acho que vai abrir portas para esses valores maravilhosos aqui de Manaus. Agora me diz uma coisa. Dentro de casa, a Karina ensaiou muito para esse dia de hoje? Muito. A Karina, como sempre, muito determinada no que ela participa. E eu espero que ela cante e encante os jurados. Eita! Falou bonito o paizão aqui, Camila. Agora ela tem que mostrar bonito aí no palco. É verdade, então. Como falou seu pai, Karina, cante e encante a todos. Como vocês, Karina Rodrigues. I put a spell on you Because you're mine. You better stop the things you do, and tell you I am mine. I am blind, you know I can't stand it. You're running around, you know I'm better than it, yeah. I can't stand there, cause you put me down, oh, I put a spell on you Because you're mine, because you're mine. I can't stand there, you're mine, yeah. I won't run, you know I'm better than it, yeah. I can't stand there, cause you put me down, oh, I put a spell on you I put this on you Because you're mine You know I love you, I love you, I love you I love you anyhow And I don't care if you don't want me I'm yours right now I put this pain on you Because you're mine Because you're mine Because you're mine Because you're mine Oh Yeah And you're mine And you're mine And you're mine You're mine And you're mine And you're mine And you're mine And you're mine Parabéns, Karina Obrigada Obrigada Agora vamos, sem muita conversa Para o nosso segundo participante O nosso segundo concorrente de hoje Já canta na noite Tem várias experiências É muito seguro também Vocês vão amá-lo Com vocês, Alexander Salvatore Bem-vindo Tudo bem? Tudo ótimo Alexander, para você que já está acostumado na noite Como surgiu esse projeto Quando você viu o Art Music na internet Você pensou assim Cara, será que eu vou? É para todo mundo? É para calor ou para profissional? O que que passou pela tua cabeça? Bom, a princípio eu sempre gostei dessa coisa de postar vídeo Ver a internet, né? Então eu pensei assim Ah, por que não, né? Não tenho nada a perder Mas até então Eu pensei que era só um vídeo simples assim, né? Mas quando a gente está aqui A gente vê que o nível está bem acima O pessoal é muito bom Cada programa que passa Eu vejo que o nível é muito alto O pessoal canta super bem E eu espero fazer a minha parte aqui também Emocionar o pessoal aí Maravilha E a gente também Espero que você faça lindo hoje, viu? Obrigado Quero conhecer quem veio Família, amigos Quem você trouxe? Tem o meu melhor amigo aí, né? O Rafael Pontes Está ali para dar um oi para a galera Então, Bruno Apresenta aí para a gente O melhor amigo do Alexander Olha só E esse foi amigo mesmo Veio aqui E já são amigos há mais de 10 anos É isso Eu estou aqui com o Rafael Pontes Que é amigo aí do nosso candidato Ele sempre se demonstrou aí O artista de todo o grupo Bom dia a todos Bom dia Art Music Todo mundo que está ligado aí no programa Bom, sempre se destacando, né? Sempre teve essa veia de artista Aquele cara que sempre cantava com a gente e tal Então, assim, eu acredito no potencial dele Eu acredito que hoje ele vai surpreender E vai mostrar para o jurado aí o seu melhor Vai mostrar aqui, amigo? É isso aí Bora ver, né, Camila? Como é que vai ser hoje aí a apresentação dele É isso mesmo O Alexander já está aqui posicionado Pronto? Tudo pronto? Prontinho, tudo certo Quer ajeitar direitinho aí? Mais para pertinho Isso Como ficar mais confortável para você? A nossa plateia é tão ansiosa Eu tenho certeza Eu tenho certeza que você de casa aí também Para ouvir a linda voz A sua linda voz Obrigada Alexander Salvatore Com os aplausos de vocês Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém para me falar Sobre seu dia A noite é seu E eu preciso Só saber Como vai você Que já modificou a minha vida Razão da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao teu redor Preciso tanto Me faz ser feliz Vem Que o tempo Pode afastar Nós dois Não deixe Tanta vida Pra Depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você Que já modificou A minha vida Razão da minha paz Já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem 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 Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto Me fazer feliz Vem 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 Que o tempo Pode afastar Nós dois Vem 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 Como vai em você Alexander Salvatore Parabéns, Alexander, pela apresentação Obrigado Vem pra cá um pouquinho mais pra frente comigo Vamos ouvir o que o nosso jurado Que ainda está ali dando a nota Está concentradíssimo Tem a dizer sobre a sua apresentação Nicolas Júnior, por favor, bom dia, bem-vindo Bom dia, é um prazer imenso estar aqui Salvatore, você É um artista Você tem presença de palco Você explorou bem o palco Um pouco da afinação Deixou a desejar Eu acho que pelo nervosismo Eu não sei se pelo tom também Eu achei que o tom, os graves Quando você dava os graves Você não alcançava os graves Isso é clássico de um tom abaixo Da tessitura vocal A gente precisa Você é um garoto novo Ainda vai aprender Tem muito tempo pra aprender isso Que a gente tem que explorar bem A nossa tessitura Pra não passar demais Pra não ficar muito gritado Mas também pra não ficar Então, toda vez que a música Caia pro grave Você procurava o tom assim Isso é típico de que o tom Não estava confortável pra você Você se saiu muito bem Você tem um futuro brilhante Parabéns Parabéns, Alexander Salvatore Muito obrigada Valeu, gente, obrigado Obrigado Vamos direto A nossa terceira concorrente do dia E ela é vocalista De uma banda de rock and roll Será que ela vai trazer rock and roll hoje, hein? Cadê a torcida? A torcida da Lohini Tá aqui? Então, vem pro palco Lohini Young Oi, Lohini E aí, galera Tudo bem? Gente, eu tô nervosa Não fique nervosa Você só vai fazer aqui nesse palco O que você faz melhor Que é cantar Vamos lá, vamos tentar Quem veio te acompanhar E torcer aqui de pertinho pra você? Veio minha família Veio os amigos aí Agradecer a presença de cada um Valeu mesmo Tá tudo ali Quero conhecer, Bruno A família Os amigos da Lohini Cadê o pessoal? Olha só Eles estão bem aqui Estão animados, Camila Vou conversar aqui Com a mãe dela Marilene Araújo A filha sempre demonstrou O dom artístico em casa Primeiro, bom dia Art Music Bom dia, o jurado Bom dia, vocês de casa Sim, sempre Sempre Desde um festival de língua inglesa Na escola dela Ela mostrou esse dom Aí eu vi que ela realmente Tem esse dom artístico Gostei É isso aí Olha só Aqui tem o pai A irmã É isso? Irmã E irmão também é roqueiro, né? É E o namorado também tá aqui, ó Todos prontos pra assistir A apresentação Da nossa candidata, Camila É isso aí Então a torcida Fica aí na animação Você de casa Já escolhe o seu candidato Quem é o seu preferido Pra grande final Do Art Music, hein? Então com vocês Lohini Yank Hei, sister, go Hey, sister, go Sister, so Sister, go Sister, go Sister, go Hey, sister, go Sister, go Sister, go He met my moonlight Down in old moolaru Deshorty Stop On the street She say Hello, angel You wanna give it a go away? Que chique chique ya ya da da Que chique chique ya 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 Foco chocolate ya 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 Que old lady mama la Mama la Baby mama la Mama la Hey, hey, hey Hey, hey, hey Don't you ask me a bill of silk as food Like I love your family My angels are to sleep Make we scream for more More E chique chique ya 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 da E chique chique ya 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 Que old lady mama la Oh 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 Yagi Para os aplausos de vocês E você aí de casa gostou da participação da Lohini Posta aí nas redes sociais com a hashtag Art Music 2017 Parabéns Lohini Obrigada Agora mais calma Que bom Então vamos ouvir O que o nosso jurado Zezinho Correia Por favor Zezinho Me fale a sua avaliação sobre a apresentação da Lohini Olá, bom dia Lohini, muito bom falar de você Até porque a gente tem muita coisa realmente pra falar Gostei muito da sua performance Você apesar de entrar nervosa Como você falou Estava muito descontraída e muito criativa no palco Isso é muito bom pro cantor Quando ele interioriza aquilo que está cantando Você sinceramente foi um furacão Uma voz bem afinada, uma voz bonita Transmitiu bem pra todos nós Você está de parabéns Obrigada, valeu, valeu Parabéns Lohini Muito obrigada Camila Parabéns Até daqui a pouquinho no final Todos eles voltam ao palco Para o julgamento final E pra você Curtir ainda mais todos eles E fazer aí a figa A sua torcida, tá bom? Lembrando que o Art Music Tem o patrocínio Master De Burger King Manaus Então pra você que está aí Está batendo aquela fominha, né? Hora do almoço Está aí com toda a família Assistindo e curtindo o Art Music Depois que acabar o Art Music Você corre lá No Burger King Nas três unidades Porque a promoção Dois por vinte Continua, minha gente Você escolhe o sanduíche Que você mais gosta O combo que você mais gosta E leva a família toda E a promoção vale Para as três unidades Amazonas Shopping Avenida do Turismo E também na Avenida Paraíba E você que está em casa Ansioso O resultado Sai ainda hoje Não sai daí Vamos para um rápido intervalo comercial Bloco que vem Tem muito mais música Para você Não sai daí Música 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 Música